Existirá Existirá Será quanto menos esperar De onde ninguém imaginar Demolirá Toda certeza Vamos sobrar Pedra sobre pedra Enquanto isso Não nos custa insistir A questão do desejo Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Na qual se crê Que o inferno É aqui Existirá E toda razão Experimentará Para todo mal Aturar É ae É Na 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 É ae E é Na 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 Amém.